Eu quero que você me pegue Quero ser mandado, adorado, acariciado, machucado e amado por você Depois pode me mandar embora, mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo, fazendo frio, amor Lembro e vindo de olhar pra outra mulher qualquer Lembro e vindo de olhar pra outra mulher qualquer Pois não vou muito contente e vitorioso Pois não vou seu escravo, amor Pois não sou o seu amante, amado, amor Eu quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame Depois me mande embora, que eu vou feliz da vida Amor Pois não sou o seu escravo, amor Pois não sou o seu amante, amado, amor Quero ser mandado, adorado, acariciado, machucado e amado por você Depois pode me mandar embora, mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo, fazendo frio, amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer Pois não vou muito contente e vitorioso Pois não sou o seu escravo, amor Pois não sou o seu amante, amado, amor Lá fora está chovendo Lá fora está fazendo frio Lá fora está chovendo Lá fora está chovendo Lá fora está chovendo